Vai bater do pé esquerdo, bola na grande área, o campo se aberto, já está! Gol! E ao Porto nunca fui! Nunca fui ao Porto, nunca fui ao Estádio das Antas, ao Estádio do Dragão, nem ao Porto eu fui! O seu corpo de cabelo há 72 anos, portanto isto há 78, desde os 70 anos. O sotaque leva-nos até ao ponto mais a sul de Portugal. No Algarve, duas histórias cruzam-se com uma paixão de 600 km de distância. Azul e Branco, começamos esta viagem ao Lhão. João Paulo, mas para os amigos, é a Timófito. Timófito porque numa brincadeira, uma vez a jogar um futebol, há um penalti e eu disse assim, agora vou marcar um penalti a Timófito. E a partir dessa altura ficou o Timófito e a Timófito. João Paulo virou Timófito por amor a um clube, a uma cidade que nunca visitou. Ir ao Porto nunca fui! Nunca fui ao Porto? Nunca fui ao Porto, nunca fui ao Estádio das Antas, ao Estádio do Dragão, nem ao Porto eu fui! E as pessoas dizem, como é que um gajo que nunca foi ao Porto, para-se como a deve do Fogo Porto? Isto não se compra, conquista-se e é aquela coisinha, é o bichinho que vai crescendo, vai crescendo e depois havia na altura o Gomes. Na altura que entrei para a escola primária, com sete anos, que ali houve um colega meu, né, que disse que o clube é que é, e eu disse, ainda tenho clube. E ele disse, olha, sou do Porto, e eu disse, até sou também. Pronto, e a partir dali foi sempre Porto, sempre, sempre, sempre. Qualquer brincadeira, é miúdo que eu tinha, os outros eram das outras equipas e era sempre Porto. Com os anos de diferença, a poucos quilómetros de Olhão, em Estoi, e entre tesouras e navalhas, a história de Artur não é muito diferente da Timofte. Este é um Porto também, há 72 anos, Porto, isto há 78, desde os sete anos. Desde os sete anos. E foi assim, quando era gentileira, a brincar, a jogar o Alvaro Rindo e tal, e os meus amigos, Benfica-se Porto, Benfica-se Porto, Benfica-se Porto, e, é pá, até o Porto não presta? Não, não presta. Então agora passa a ser do Porto. Simplesmente era só Benfica-se Porto, Benfica-se Porto, mas, desde que o Pinto da Costa não estava, me voltou a isto e deu-lhe a conhecer o Porto. Gosto da cor azul? É uma cor fina. É fina? É, é uma cor fina. Fina, uma cor que Timofte aprendeu a gostar, ainda mal sabia, de geografia. Eu gosto do Porto, dele a 600 quilômetros, eu, quando comecei a ser adepto do Porto, não sabia há quantos quilômetros ficava o Porto, com seis já só tantos, não sei quantos quilômetros é que é, o que é já ali, por exemplo. Mas, no fim ao cabo, é 600 quilômetros e, depois, aquele amor, quanto mais longe está, é como se costuma dizer, quanto mais longe está, mais amor a gente tem, não é? E pronto, é isso assim que eu sinto mesmo, realmente. É o que eu fico mais magoado, é de não poder ir ver, nem que seja um jogo ao Estádio do Dragão. Tenho pena de não estar lá, de vibrar com aquilo. Quando o Porto joga na televisão, eu fico enriquieto, pronto, vejo a bola sugada, mas está sempre aquele bichinho aqui dentro e aquilo é... Pronto, não tenho palavras para descrever o amor que é assim pelo fogo do Porto. Quando eu vejo o Porto mesmo em olhão, eu sinto aquele... Sinto, parece que estou... pronto, estou maravilhado com aquilo que estou a ver, pronto. Fico radiante, acordo cedo, vou me deixar dormir, é uma ansiedade enorme e pronto, é complicado, é complicado esse dia para mim. Nos últimos anos, Estoi fica azul e branca quando o futebol com o Porto joga em olhão. É lá onde os dragões pernoitam e passeiam antes da hora do jogo. Até dizem que o Pinto Costa foi aí à missa e tudo. Foi? É mesmo eu, foi. E você não conseguiu falar com ele? Não, não conseguiu. Não conseguiu. Eu queria ver se não morrer antes de dar um aperto de mão. Artur ainda não apertou a mão a Pinto da Costa. Aos 25 anos, continua a cortar cabelos. E se Cristo esteja, não tem quase sabedoria nenhuma. Quanto mais mal, se cortar está, melhor está. Ah é? Sim, sim, porque é ponta para um lado, ponta para o outro, ponta para um mais alto, ponta para um mais alto. Olha o senhor Artur como agriste. Está vendo? É grave, mas foi ela que me fez na praia antes. Antes tinha aqui muitos calandários de todas as peças, efetivo, que vinham aqui e pessoas de fora só para ver os calandários que ela tinha aí. Era tudo isso aí. Calandários de quê? Se calandários de... Mas de quê? Fotografia de mulheres. Fotografia de mulheres? Falei aí. Ah! Umas filhas de hotelerias. Pode cortar o cabelo aqui à vontade ao Lúcio González. Quê? Quero cortar o cabelo? Corta. Vamos lá cortar o cabelo. Pronto. Não é o Lúcio González? Não. Não sou o Lúcio González, nem o Elton, nem a companhia. Então vamos lá cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo a um portista. Joguei a que seja, não é? Joguei a que seja. Às vezes andam... Estão disfarçados? Às vezes andam a trabalhar do... Do povo porto e não são portugueses. Deve ter só para amigos. Olé! Olé! Por motivos de doença, Timófio nunca pôde deslocar-se ao Porto, mas fez o destino trazer o Porto até ele, quando o Jorge Costa assumiu o comando técnico do Olhanense. O primeiro dia que eu o vi foi no dia 16 de junho, acho que foi de 2008, 2009, a primeira época que ele teve cá, se não estou enganado, acho que não estou. E eu levei o livro dele para ele assinar e depois jogava com aquilo e ia ficar para ali, mas não. Continuou, continuou, continuou e pronto, aquela amizade foi crescendo e eu tenho um carinho muito especial para o Jorge Costa. Até porque ele ficou aqui e qualquer coisinha era padrinho para aqui, padrinho para ali e ele sabia que o padrinho era ele e continua a ser o padrinho. Isto é uma coisa linda que está aqui. Foi quando o meu padrinho deixou o futebol, o Jalmir fez uma blusa destas, quando marcou um golo, mostrou-a e eu disse ao Jalmir se ele me podia oferecer. E ele disse, não, que eu vou mandar esta blusa para ele. E eu mandei fazer uma para a ter também e gosto de vestir, por vezes viste-a também. Volta campeão, o futebol precisa de ti. Quando ele deixou a académica e esteve sem treinar e até disse que não faltava mais ao futebol. Mas isso como não estava, eu acho que não era aquilo que ele queria, tanto não era que o bichinho falou mais alto e ele voltou ao futebol, não é mesmo? Foi bonito o ver, voltar, é pena não ter sido para o Lheirense, pronto. Que era maravilhoso. O que é que é o gajo ser adepto do corpo? Eu? Já tenho há um 95. Sou! Já viste? A categoria vieram de propósito do Porto aqui. Ele é o mayor? Não, ele é um fã do FC Porto. Vocês conhecem o FC Porto? Ok? FC Porto? FC Porto? Oh, olhei, olhei! Também do Porto? Muito bom. É, também do Porto. Eles gostam do Porto, esses senhores. Você é alemão? Não, 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 não. Dut, dut. Dut. São do Holanda, esses senhores, e gostam do Porto, está a ver? Está a ver? O Porto é o maior. Ele está dizendo que Porto é o maior. É o maior? Não, acho que sim. Sempre que o futebol do Porto joga em olhão, fica com mais uma história para contar e mais um objeto para guardar. Isto foi das coisas mais bonitas que recebeu no futebol. Um olhenense de Porto, treinador do Fogo de Porto, Vilas Boas. Ele vê um jogo inteiro com um papel escrito. André Vilas Boas, oferece-me o teu casaco. O casaco. O casaco. Vilas Boas vai para a conferência de imprensa e eu pus-me lá onde ele ia passar. E eu, quando ele entrou na porta e vim para a conferência de imprensa, eu mostrei aquilo, antes de ele subir as escadas. E ele disse assim, olhou assim e disse, o casaco não, pode ser a gravata? E ele disse, pode, tinha que ser alguma coisa, não era? O casaco tinha que ser alguma coisa que tivesse que vir dali. Ele depois mandou uma pessoa ligada ao Porto ir buscar e ele disse, não, eu quero saber isto nas suas mãos. Pode ir para a conferência de imprensa e espere aqui por si. Ele não seguiu para a conferência de imprensa. Puro e simplesmente foi ao balneário, tentou escrever o nome dele aqui com uma caneta, que mal se nota, mas nota-se que está escrito aqui qualquer coisa. Em princípio, acho que é o nome do Vilas Boas. E ele disse assim, está aqui. Ele abraçou-me, eu disse ele umas coisas nas ouvidas, que depois houve uma rádio que veio perguntar o que é que eu tinha confidenciado com ele a ouvido e eu não quis dizer. Então diga agora. Vou dizer agora que isto é para o Porto Canal e acho que vai ver, a maioria são portistas. Eu disse a ele, arrebenta com o Jorge Juiz, André. É o maior gosto que eu tenho é que tu arrebentares com o Jorge Juiz. E ele, no fim da época, arrebentou com ele. Ganhou-lhe tudo o que tinha para ganhar, não havia mais. Se houvesse mais, ele ganhava mais. A 600 quilómetros de distância, também já mostramos quem não arrede a pé por causa de uma gravata. Poder aí as calções, as camisolas aos jogadores, não falta. Agora, poder a gravata foi a primeira vez que eu... E porquê a gravata? Porque gosta de usar a gravata? Não usa a gravata no dia a dia? Não, não, não. Só para casamentos é que usa a gravata. Só foi aquilo, pronto. Foi o que me deu. O fato não servia com a saco. E pronto, foi a gravata. A camisa também era capaz de não me servir. E pronto, foi a gravata. Tenho filhos, Sr. António? Tenho dois. O que é que eles dizem? Eles são um bocado apanhados, capacetes. Eles é que me fazem... O mais novo é que faz-me os cartazes. Os cartazes? É, eu. O computador. O computador. Por isso. É o contrário, não é? Só falta aqui o acento... Oh, Vítor, não é? É, oh, Vítor. Vai ter que fazer o cartaz. Bom, é que é. É um erro. Oh, Vítor Pereira, ofereça-me a sua gravata. Vais ser campeão. Oh, tá bom. Campeão. É tu é porque descolou. É porque descolou. É porque perdou. Perdoa. Perdeu. No ano seguinte, fiz um papel... Escrevi igual. Pinta Costa, ofereça-me a sua gravata. No intervalo do jogo, eu subo a escada, vou a direita ao camarote onde o Pinta Costa estava, o nosso presidente, chego lá e estava o papel. E ele deu um sorriso, mas não há nada eu, mas vamos ter esperança. Algum dia pode ser que eu, ao ver isto agora, se calhar até vai dizer, já estou repeso condenado aí. Não há fome aqui. Aqui não há fome nem há sede aqui. Não há sede. Canto ele não vier, nós estamos aqui à espera. A maior parte já saiu. O mestre é que é sempre o último. Você está só a vender isso na internet? Não. Já me quiseram oferecer no Estado Nacional 500 euros e ele não quis. 500 euros para os gravatas? Para os gravatas. Estive a falar com ele e disse-lhe. E disse a ele que ele me tinha prometido uma coisa e na má deu. No final da época em que foi campeão, na época passada, eu disse a ele. Se o Vitor Pereira ofereça-me a sua gravata e ele disse-me, não tenho aqui. Mas no final da época, atrás do dia, ele ainda não me trouxe nada. Estou à espera. Estou à espera. Tenho que ir embora porque tenho que ir almoçar. E isto eu nunca mais venho para demorar um bocado. Por isso? Por isso vou-me embora e fica para a próxima. Para a próxima ele assina o cartaz. E promete-te a gravata. E vai-me promete a gravata. Sim. Artur e Timófete são exemplos que mostram que a distância não é obstáculo para amar um clube que vai tornando o céu do Algarve cada vez mais azul e branco. Se eu tivesse a sorte de desaparecer esta fobia que eu tenho, a primeira viagem que é feita é ao Estádio do Dragão. Direto. Não parem lá de nenhum. É ou de avião, ou de autocarro, ou de automóvel. Seja como for. Primeiro sítio. Porto. Porto para ir ver uma coisa que eu gostava de ver. Sou bem fiquis, mas vejo-te assim azul. É porque a cor do azul é uma cor fina. É uma cor em qualquer parte do mundo. E a cor mais bonita é o azul. Aqui na apuração dividida, aqui quando é Porto, é Porto. Pelo menos eu sou assim. Ah, o Porto joga com o Olhanense. Queres que ganhe quem? Porto. O Olhanense para ser campeão não tem que ganhar o Porto. O Porto para ser campeão é que tem que ganhar o Olhanense. Quero que o Olhanense ganhe os outros jogos todos, ou fora o Porto é que não. Desculpem lá as pessoas da minha cidade, do Olhão, meus amigos, meus conhecidos, mas é Porto, é Porto. Não vou dizer, ah, eu quero que o Olhanense ganhe o Porto, ou mentir. Não vou dizer uma coisa que não corresponde à verdade. O Presidente Pinto da Costa entrará ali para a lota. E você quer vender o peixe ao Pinto da Costa? Depende do peixe que ele vá-se a conseguir arranjar sem pagar, ele também não o paga. Até o barco é azul. Sim, deve ser de algum adepto ao algum porto, de certeza. Porque se não tivesse o Dragão de São São Mar Azul, dava para desconfiar. Mas assim não, de certeza que é um portista. Até o barco é azul. E aí